Então, foi um fim de semana muito importante para a minha vida, né? Onde foi o meu aniversário, onde eu pude estar pela primeira vez com o meu aniversário e estar com toda a minha família junto. Acho que demorou muito por causa da distância, de não poder, do Covid, de eu estar na Rússia, vários fatores aí, e hoje não, né? E esse final de semana a gente pôde estar junto, foi um momento muito especial para mim, agradeci muito para Deus, momento único na minha vida que eu vou guardar para sempre no meu coração.